Oi, meninas! Meninas, a dica de hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer as tonalidades em azul, pra poder ajudar vocês aí, tá, meninas? Ó, pra mim fazer essa tonalidade aqui do azul bebê, vamos fazer o azul bebê, aqui, ó, aí eu vou pegar a cor azul caribe ou azul caltre, tá aqui, ó, tá vendo? Azul caltre ou caribe, um dos dois, tá, meninas? Vou fazer a tonalidade do azul bebê. Vou vir aqui, aqui é o branco e aqui é o azul caltre. Vamos, eu coloquei nesse, nesse, nessa vaselinha aqui, que é pra ver se consigo mostrar as cores direitinho pra vocês aí, ó. Esse é com o caltre, ó. Coloca pouca tinta. Aqui eu estou fazendo só a amostra, tá? Se você for fazer em quantidade assim pra, fazendo um potezinho, vocês, o carro-chefe é o branco, vocês vão colocar, por exemplo, 20ml de branco, e com a cor azul caribe ou caltre, vocês vão colocando aos pouquinhos, ó, aos pouquinhos, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz uma cor aqui, ó. Esse aqui é com azul caribe. Aí tá aqui, ó. Deixa eu pegar um pedacinho de tecido aqui, pra colocar a tinta e mostrar pra vocês. Aí se o vídeo ficar longo aí um pouquinho, meninas, mas é, é uma diquinha assim que vai ajudar vocês, tá? Então, não, não, se chateia aí se ficar um pouquinho longo, não. Ó, esse aqui é com azul caltre, ó, ó. Ó, tá vendo, ó? O azul bebê, ó. Tá aqui. Agora, eu vou fazer com o azul caribe. Se você não tiver uma cor, você faz com outra. Olha só, tá aqui, ó. O azul bebê. Deixa eu pegar o caribe agora. Vamos pegar o caribe. Vou vir aqui. Deixa eu tirar o excesso aqui, que não precisa de muito. Vai colocando aos pouquinhos. Bom, os dois, dá pra fazer a tonalidade de azul bebê. Vocês viram? O azul caribe, ó. Vai dar a mesma coisa aqui. O azul bebê. Tá vendo? Viu, meninas? Então, quando for, quando vocês precisar assim, é só vocês misturar, aqui, ó. Vai de você colocar menos ou mais, tá vendo? Aqui, ó. Pegar um pouquinho de azul, de branco aqui. Se você coloca mais, ele fica mais escuro, né? O azul caribe. Se você coloca menos, ele fica, ó. Coloquei mais um pouquinho de branco. Aí, ele clareou mais um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Viu? Ó. Viu, ó? Mesma tonalidade. Azul bebê. Aqui ficou mais forte. Então, eu coloquei mais um pouquinho de branco. Chegou a tonalidade do azul bebê. Tá bom, meninas? Eu vou dar uma pausinha. Pra gente fazer outra cor agora. Pra não ficar muito uma coisa em cima da outra. Agora, pra fazer a tonalidade do azul caribe, você vai precisar do branco e do azul marinho. Aqui eu tenho o branco, vou pegar um pontinho do azul marinho. Aí, eu vou vir aqui. Eu acho mais prático assim. Tem várias maneiras de você fazer as misturinhas, meninas. Pra chegar nas tonalidades que você quer. Ah, misturo amarelo, misturo verde, misturo... Aí, eu acho assim um pouco mais complicado. Eu acho assim, pra mim, fazer minhas misturinhas aqui. Pra mim, desse jeito que eu faço aqui, eu gosto mais, tá? Eu acho que é mais prático, né? Porque só misturo branco com azul marinho, ó. Ó, meninas. Virou o azul caribe, ó. Tá vendo, meninas? Aqui, ó. Ó, meninas. Tá vendo? Apesar que esse aqui tá forte, né? Não sei se esse aqui já tá vencido. Ah, já venceu em 2019. Por isso que a tonalidade dele já tá estranha. Mas como eu tô fazendo o teste pra vocês e verem, não tem problema, não. Eu já falei pra vocês aí que eu tô tirando as tintas que eu tenho. Então, tá aqui, ó. Aí, se você quer mais escuro, você coloca mais um pouquinho. Ó. Ó, meninas. E parece tanto com o azul cautre, como com o azul marinho, tá vendo? Marinho não, azul caribe. Tá vendo? Vou comparar essa daqui, tá um pouquinho... Já tá vencido, não sei se muda a tonalidade, mas tudo bem, ó. Viu, meninas? O azul marinho e o azul... E o branco. O azul marinho e branco. Ó. Virou o caribe. Mais o caribe aqui, ó. Agora, vamos fazer outra tonalidade. Vamos fazer agora a cor... Vamos tentar fazer o cinza claro, tá? Cinza claro eu vou precisar do branco e do preto. Tem que ter cuidado, né, meninas? Que o preto, você já sabe, né? Preto é preto. Vamos lá. Tá vendo? Já virou. Uhum. Esse daqui é prático, mas também tem que ter um cuidado, porque vocês estão vendo que o preto, ele... É bem complicado, assim. Se não tiver cuidado, ele... Ó, meninas, tá vendo aí, ó? Vocês estão vendo? É assim que eu faço a tonalidade do cinza claro. Se você não quiser fazer o esporte e tudo, deixar tudo prontinho, na hora que vocês for fazer a pintura, vocês vão e... Ó. Viu? Faz a misturinha assim na hora, ó. E usa. Deixa eu lavar aqui, porque senão vai que tem excesso do preto, aí vai... Ficar diferente aqui, tá? Só tô lavando aqui. Vamos passar aqui no tecido pra ver. Ó. Ó o cinza claro. Se vê que ficou forte, vamos pôr mais branco. Vamos lá. Ó. Quando coloca mais branco, ele fica mais clarinho ainda. Aqui, ó. Tá vendo? Preto e branco. Cinza claro. Vamos pra outra cor. Vamos fazer o azul petróleo. Vamos pegar o azul turquesa. Só que aí, o azul turquesa, vocês não vão pôr no branco. Deixa eu fazer ele aqui. Não é pra colocar o azul turquesa no branco, tá, meninas? Nós vamos colocar ele no preto. Então, na hora de fazer, é mais o azul turquesa do que o preto. Aqui, ó. Coloca o azul turquesa e vai colocando o preto de pouquinho, tá? É a única cor que eu achei assim que dá pra fazer o azul petróleo. Pra ajudar assim na hora que falta, né? Aqui, ó. Vai colocando o preto aos pouquinhos. Preto e azul turquesa. Deixa eu lavar o pincel pra nós passar aqui no tecido. Vamos lá, vamos ver se chegou perto do azul petróleo. Ó. Aí, ó. Aí, não dá pra aparecer... Ah, não, vi, não sei se dá pra aparecer muito, mas eu tô vendo, ó. O azul petróleo. Viu? Aí, pode aparecer que tá preto, mas não é preto, tá azul aqui. Tá um azul bem escuro. Então, é o azul turquesa com preto. Com cuidado pra não ficar muito escuro demais, né? Porque ele é azul petróleo, mas não precisa ser escuro demais. Aí, vamos fazer, aproveitar e fazer o cinza lunar. Vamos pegar aqui o azul petróleo. Vamos vir aqui, ó, no branco. Olha o cinza lunar surgindo aqui, meninas. Ó. Aí, eu amo, meninas. Eu fico apaixonada. Acho que não existe ninguém mais beijo do que eu fazendo essas misturinhas. Olha o cinza lunar, meninas. Aí, ó. Cinza lunar. Ai, meninas. Cinza lunar. Se quiser mais escuro, ó, esse aqui é o cinza lunar. Se você quiser ele mais escuro, mais petróleo. Vamos lá. Vamos aproveitar esse petróleo aqui que nós fizemos. Mas aí, vocês já sabem, tá? Mas aí, vai do gosto de vocês. Se quer mais escuro, se quer mais claro. Mas aqui, ó. Ah, que bonito. É que aqui no potezinho, aparecem diferentes. Deixa eu ver se esse aqui é o cinza lunar mesmo. Ó. Diferente, pouca coisa, tá vendo? Bem pouca coisa mesmo. É só você ir colocando o azul petróleo. Num branco. Olha lá, ó. Vendo? Aqui, ele chega aproximadamente do cinza lunar. Aqui, ó. É só pra quebrar um galho. Aqui, meninas, ó. Aí, ó. Vocês fazem o teste em casa. Eu tô fazendo o vídeo, só dando as dicas. Mas aí, na hora de vocês fazerem, antes de usar, vocês fazem o teste, meninas. E vê se tá na tonalidade que vocês querem. Porque é lógico, a tinta que vem lá da fábrica, que é a original, é diferente, né? Que a gente tá fazendo misturinha pra poder alcançar a tonalidade que a gente quer, tá, meninas? Agora, eu vou fazer o azul turquesa. Azul turquesa, não. Azul hortência. É o hortência? É. Deixa eu ver se é. Aí, vamos... Ó, o azul turquesa. Uma gotinha. E o branco. Vamos lá ver no que vai dar. Ó, o azul hortência. Viu? Vocês tão vendo aí, meninas? Pelo potezinho aqui, a laranja, dá pra vocês irem ver bem, tá vendo, ó? E aí, vamos lá. Ó, dá pra vocês irem ver direitinho. BB, caribe. Eu esqueci. Cinza, claro. Petróleo. Cinza lunar. E o hortência. Eu não tenho nenhuma hortência aqui, não. Eu tô fazendo baseado assim no que tem na minha mente. Na minha mente, que eu me lembro, a cor dele é assim. Aí, se você quiser mais forte, você vem... Se você tiver assim, como imprimir lá na... Puxar as cores da acrilexis, vocês puxam e imprimem. Aí, com base no que vocês imprimirem, vocês vão ver. Aí, ó. Tá vendo, meninas? Então, espero que ajude aí um pouquinho vocês nas diquinhas de hoje. Fazendo essas tonalidades aí, tá? O azul BB. Caribe. Se vocês quiserem escurecer, vocês escurecem mais. Eu só mostrei com que tinta vocês podem fazer, né? Pra vocês... Tá, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Quando coloca no tecido, aí aparece mais. O BB, né? O azul Caribe. O azul... O cinza... O cinza lunar. O cinza claro. Petróleo. E o hortência. Deixa eu ver aqui se eu fiz outra misturinha e esqueci de passar pra vocês. Não, meninas. Só foi essas cores mesmo. É que eu anoto tudo aqui no meu caderno. Tá vendo? Esse caderninho aqui, ó. Só de misturinha. Das minhas misturinhas que eu vou fazendo. Tá vendo, ó? Todas as minhas tintas. As misturinhas que eu faço. Salmo BB. Todas as cores que eu vou fazendo. Eu vou colocando aqui. Então, a diquinha de hoje eu tô mostrando pra vocês fazendo essas tonalidades aqui, ó. Pra vocês fazerem aí em casa. Quando faltarem as tintas de vocês. Tá, meninas? Então, é isso aí. Espero que ajude um pouco. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.